A Moça que Veio de Longe A Moça que Veio de Longe é uma novela da autoria de Ivani Ribeiro sob o pseudônimo de Valéria Montenegro, baseada no original de Abel Santa Cruz com direção de Dionísio Azevedo. Antecedida no horário pela novela Ambição e sucedida pela novela A Outra Face de Anitta, ambas também de Ivani Ribeiro. Foi exibida pela TV Eucélcio, canal 9 de São Paulo, às 7 horas da noite, de 27 de maio a 24 de julho de 1964, em 42 capítulos. O amor aparentemente impossível entre uma moça pobre e um homem rico. A empregada doméstica Maria Aparecida se apaixona por Raul, filho de seu patrão. Os dois têm que enfrentar muitos preconceitos para ficarem juntos. Texto argentino adaptado para a realidade brasileira. A autora Ivani Ribeiro, escrevendo sobre o pseudônimo de Valéria Montenegro, transgrediu o original, assumiu a condução da trama, acrescentou mais capítulos e deu desfechos diferentes aos personagens. Dessa forma, a moça que veio de longe foi a primeira novela a atender os anseios dos telespectadores que queriam um destino feliz para a mocinha. Maria Aparecida, interpretada por Rosa Maria Murtinho, em sua estreia na televisão. Também a estreia de Hélio Souto, fazendo o par romântico com Rosa Maria, que passou a dividir com Tarcísio Meire e Carlos Zara o título de galã da televisão daqueles tempos. Com essa história, Ivani Ribeiro assumia o posto de principal escritora da teledramaturgia no país na época. Foi com a moça que veio de longe que a novelista aprovou aos diretores de todas as emissoras e das agências de publicidade que o melhor caminho para a teledramaturgia era apostar em tramas originais ou incluir muitos elementos nacionais, praticamente rompendo com os textos que chegavam da Argentina ou de Cuba. A autora acrescentou episódios, ampliou a quantidade de personagens, mudou desfechos e entregou ao público a história que ela desejava. Estava implantada uma característica fundamental para o sucesso de uma novela, transformá-la em uma obra aberta, sujeita a alterações, com base na reação de quem a acompanhava. A fonte é o livro-biografia da televisão brasileira de Flávio Rico e José Armando Vanucci. A moça que veio de longe foi premiada com o Troféu Imprensa de Melhor Novela de 1964. Dionísio Azevedo foi eleito o melhor diretor. Aliás, esta foi uma das primeiras novelas da fase das novelas diárias a ser premiada com o cultuado Troféu Imprensa. O prêmio ainda não pertencia a Silvio Santos. Em 25 de julho de 1967, a TV El Célcer promoveu a grande noite de autógrafos no ginásio do Ibirapuera em São Paulo com as estrelas de A Moça que veio de longe. Recebendo os milhares de fãs que foram ao local, a emissora aproveitou o evento para lançar sua próxima novela, A Outra Face de Anitta. Após o êxito alcançado em São Paulo, a novela chegava ao fim também na TV El Célcer do Rio de Janeiro. Em uma apresentação especial do último capítulo, ensinada ao vivo no palco do programa A Cidade Se Diverte, em 17 de agosto de 1964, a orquestra deveria dar a deixa para os bailarinas entrarem e o par romântico terminar o beijo. Porém, a orquestra não tocou em Rosa Maria Murtinho e Helio Souto, que tiveram que prolongar o beijo por mais de um minuto. A fonte é o livro Almonarca da TV de Bia Brown e Richa. Comente, curta e compartilhe. Se inscreva no canal. Participe do Grupo Márcio TV Novelas aqui no YouTube.